Se não me engano, ele falou que queria chegar a 600 ou 700 de rodas E não tá finalizado, mano Esse carro literalmente vai entrar, sei lá, no top 5, top 10 Dos carros mais daoros do Brasil Será que já é o Civic SE mais bonito do Brasil? Vamos ver se essa aí vai tocar Aô, e aí, caralho Nossa, brigado, tá tranquilo aí Obrigado, é que tá chovendo muito aqui dentro, entendeu? Eu não vi Eu vou te passar aqui na Euro, né? Ô, pera que eu vou dar uma volta no quarto eu Desce de volta Aê, caralho Ah, ele desviou, mano Aê, caralho Aê, caralho Aê, aê Aê, caralho Você é molhado por um Peugeot humilhante Esse Peugeot vai dar 10 minutos e já era Já morreu, velho 10 minutos, depois que ele passou na poça d'água ali, esquece, já morreu Se acabou que tiver torto, fudeu, velho O ferro de passar vai passar Passa lá Passa lá Passa lá É passar, é passar Aê Aê Ai, caralho Ah, ai, caralho Vem aqui e faz essa piada de novo. Não, o cara é muito ruim. Passou um logo dele até logo. Faz a piada. Até logo. Mano, maravilhoso, velho. Agradece ele agora. Olha a câmera, o tatu. O filho dele estava pronto. Vai, cara. É o 5 milímetros. É o 50. Ah, ele sente, né? É. Olha esse Mini Cooper. Eu não sou muito fã de Mini Cooper, mas esse aqui é bonitinho, hein, velho? Olha esse Golf, mano. Que coisinha mais linda. Ih, não podia faltar. TTRS, mostra. Os caras. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Mano, olha isso. É muito carro, velho. Muito carro. É o Bangala? É foda, velho. De novo, velho. De novo. Olha isso, tá aqui, mano. Nossa, vai pra casa, velho. Vai dormir, mano. Valeu a pena esperar, né? Muito obrigado, gatinho, por ter voltado. Ele passou, rapaziada. Só que ele estava chovendo muito. A gente não conseguiu ver ele vindo nem gravar. Aí eu liguei pra ele e pedi pra ele voltar aqui. Caralho, fez um especial. Ué, tô olhando assim. A câmera tá meio borrada. Mano, o carro tá lindo, turbão. E não tá finalizado, mano. Esse carro literalmente vai entrar, sei lá, no top 5, top 10 dos carros mais da hora do Brasil, velho. O cara tem muito bom gosto. Muito bom gosto. E foi feito pela MDR. Comenta lá embaixo. Será que já é o Civic SE mais bonita do Brasil? Eu acho. Mas eu nunca vi Civic nesse nível de projeto. Nesse patamar, assim. Bom, se eu não me engano, ele falou que ele ia chegar a 600 ou 700 de roda. O que é louco, velho? Porque esses K24 chega fácil, mano. Porjadão. Aí, ele mandou na MDR, fez o bagulho, mano. Roda, tá lá gigante. Nem que ela larga, tá lá gigante. Body kit, mano. Ele alinhou o carro, velho. Pintou. O bagulho tá no ar. Vamos lá. Rapaziada, só pra deixar a casa untido. Eu coloquei o único Civic SE. Porraça. É o único K24 com body kit que eu conheço aqui no Brasil. Tem um K20 com body kit e esse com... Tem até o do Fábio, né? Que fez o... O wide body. Ele fez um little, né? Um light. É. Só um pouquinho. Mas, tipo, o largo mesmo. Tem o da CWB, que é o K20. E esse da MDR, que é o K24, velho. O bagulho é, mano. Deixa o like, se inscreve, que o bagulho ficou louco. Nossa, só a gente capturou isso, velho. Só, literalmente, só a gente. Ai, caraca. Olha esse carrinho que bonitinho, velho. E uma Dodge Ram, mano. Nossa, vai tomar no... Oh, ei, ei, oh. Ei. Ó. Caralho, você já é bonitinho. Da, doi, é? Sim, você acioneia é o número do cav Studiesar. É o número do você. Foi! É o número do 5. O que é que eu te importo essa merda? Foi bom, foi bom. É, parece o meu liquidificador na velocidade 8, maravilhoso velho, maravilhoso. E aí, qual que vocês preferem? A Porsche ou o Jaguar? Eu preferi a Porsche, hein, mano? Carre um tesão, olha. Uhul! Mano, um Sport XR3, outro. A gente viu um desse no varanda, só que amarelo, velho. Lindo demais também. Nossa, tô gravando tudo torto, rapaz, eu tô emocionado aqui, velho. Camaro muito bem montado, velho. Olha isso aqui, velho. Ó, caraca, esse carro é perfeito, velho. . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele busão que a gente tanto ama, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A gente pagou? Nossa, era azul mesmo Parabrisa tá aberto O que? A parabrisa tava aberta ali, ó Como assim o parabrisa tava aberta? É, não tava parando nenhuma brisa ali Passou tudo ali Essa foi ruim Essa foi nível já O cara não sabia se acelerava se buzinava Ai, até logo isso aí, ó Olha o TT, olha o TT Ai, ai Ah, pisa, porra Ah, tô aqui pra aguentar Eita porra, achei que ele ia colocar de travessa, amigo Nossa, veio duas de uma vez É duas viaturas, velho? É Pensa numa galera que tá com a moral com a polícia É nóis, né? Esses caras são maior gente boa É, mano Peraí, Tatu Se o pessoal quiser a foto Se quiser a foto, ó Aqui no GC o japonês vai colocar aqui, ó Arroba carros que eu te amo usar mar Beijo do gordo Ai, que porra Beijo do gordo Ai, outro Vai pra apagar? Pode apagar, foda-se Não é doga, é um burro Porra, cara Me leva Me leva Que eu vou Me leva Pô, esse era o que era do Jibs Caraca, cara É nóis Hoje a gente traz o lance O que a gente tá montando aí É nóis É nóis Vamos lá. Vamos lá.